E aí galerinha do canal, tudo bem com vocês? Hoje vou estar reagindo aqui os vídeos do nosso inscrito Helbert, né? Que acabou de bater aí os 400 inscritos, então bora lá! Esse é o primeiro vídeo e parece que ele vai jogar o Stambogás com a skin de Hot Dog, né galera? Bora ver se ele vai fazer aquelas burlas, né? Vamos ver aí se ele joga muito o Stambogás, ó! Aí o Hot Dog aí, e só bora galerinha! Eu quis, ele pediu para eu reagir os vídeos dele, né? E estou aqui reagindo aqui os vídeos dele, lembrando que vai ser dividido por partes, tá bom? Reagindo aí os vídeos dele! E esse é o mapa, ó! Parece que tem várias naves, né? E é bem difícil esse mapa! E bora lá! Ele já vai dando aquele dash, né, ó! Aí, olha mano! Já começou com aquela burla, hein, ó! Aí agora esses obstáculos aí que tem que desviar, conseguiu fazer aí mais uma burla! Joga muito o Helbert! Eita! Foi pego pelo laser, hein! E só bora, hein! Ele vai tentar ali... Olha! Subiu na nave espacial e deu o dash, mano! Ele joga muito o Helbert, hein, galerinha? Esse mapa eu já joguei e ele parece sensacional, galera! Ele é sensacional! Bora lá, ó! Desviando da placa ali também, ó! Agora tem que desviar dos lasers! Eita! Foi pego pelo laser mais uma vez! E pulou pelo laser! Ele vai tentar... Ele tá quase terminando o mapa! Vamos ver se ele vai ser um dos classificadores aí, hein! E lá vai ele! Ele tá no último obstáculo! Eita que tá sendo pego pelo obstáculo de salsicha! Pegou ali, tentou dar o dash e caiu! Será que vai dar tempo? Será que ele vai se classificar? Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Ih, eliminado! Então, esse foi o primeiro vídeo! E aí, olha! É o próximo vídeo, hein! É o segundo vídeo aí que a gente vai estar reagindo! E ali, ó! Ele vai jogar o Stambogás mais uma vez, né? Com a skin do Mr. Beast na Lamborghini, hein! Que skin da hora, hein! Essa skin deve ser muito rara! E parece que vai ser um versus um, né? Dois jogadores ali no mapa! E qual será o mapa, hein, galerinha? Ih, é o Block Dash, hein! Será que ele manja aí no Block Dash? Block Dash é um dos mapas... É um dos meus mapas preferidos aí, né? E lá vai ele com a Lamborghini! Olha, já fez a burla, já deu aquele dash, destruiu o bloco ali, né? Olha, ele tem a bolinha de vôlei! Cara, é muito difícil de conseguir essa bola de vôlei! E ele pulou por cima dos blocos, vai passando no meio do caminho! Lá vem ele com a bola de vôlei de novo! Ih, parece que ele tá ali contra o palhacinho, hein! É, e ele não pode encostar no laser! Ele veio com a bola de vôlei, né? Quase que é pego pelo espinho! Conseguiu desviar ali! E... Bora lá, hein! Destruiu o bloco! E ele ganhou! Parabéns! Bora pro próximo vídeo agora! Bora para o próximo vídeo, hein! E... Bora lá, hein! Olha, ele tá com a skin de Mr. Beast na Lamborghini aí de novo, hein! Achei muito da hora essa... Essa face aí, né? Ficou muito da horinha! Muito legal aí essa skin do Mr. Beast! Enquanto isso, ele já vai se preparando! Já vai ligando ali o carro, hein! 32 jogadores no total! E bora ver se ele consegue sobreviver aí! Bora ver o mapa! Qual será que vai ser o mapa, hein, galerinha? E o mapa é Block Dash infinito, né? E bora ver quantas ondas ele consegue sobreviver! E ali já tá ele ali! Já vai se movendo ali com a sua Lamborghini! Vai passando ali pelo caminho ali dos blocos amarelos! Vai brincando com os blocos, né? E agora chegou os blocos verdes! Veio com a bola de vôlei, né? Que burla foi aquela! Passou pelos blocos ali, ó! Eita! Eita que bula foi essa, hein! Quase que ele cai! Mas ele conseguiu ali se equilibrar e ainda tá vivo! Passou pelos blocos roxos! Veio ali com a bola de vôlei roxa! Passou ali pelos blocos rosas, né? Ali também! Lá vai mais bloquinhos azuis! E bora ver, ó! Já é a onda 7, hein! Eita! Esse obstáculo é um pouquinho hard, hein! Bora ver se ele consegue! Ih, ele conseguiu! Ele pulou em cima da cabeça da pessoa ali e ele conseguiu sobreviver! Onda 9, hein! Bora lá! Quantas ondas, hein! Ele tá indo muito bem! Tá se movendo ali muito bem! Destruiu o bloquinho azul ali, hein! Onda 11 já! Tá indo muito bem! Já tá sobrevivendo ali muito bem! Passou! Tá passando ali pelos blocos roxos! Não pode encostar no laser e nem pode cair lá embaixo, hein! Pulou! Pulou ali, né? Pelos blocos roxos também! E qualificado! Parabéns pra ele! Ele ganhou! Parabéns pra você, Helbert! Bora pro próximo vídeo! Bora pro próximo vídeo, hein! E parece que esse vídeo aí vai ser de carro, hein! Bora ver se ele faz aquelas manobras! E o carro já começa ali o vídeo com o carro todo quebradão, né? Rosa lá! E parece que tem que escapar dos carros... Do carro amarelo e do carro azul! Ele vai acelerando! Eita que tá indo! Velocidade máxima, hein! Lá vai ele, né! Eita que drift foi esse! Nossa, ele é muito bom na manobra de carro, hein! Ele é muito profissional nesse jogo! Ele vai acelerando! Vai ali jogando ali o carro ali para a direita! Bora, bora! Fez mais um drift, mais um giro ali, hein! Caraca, tá muito profissional nesse jogo! Ele é muito bom nesse jogo, hein! Faz aquelas manobras perfeitas! Eita que o carro amarelo capotou! E ele também capotou ali, hein! Mas o carro dele ainda tá vivo! Ele vai acelerando o carro ali, todo quebrado, hein! Sem porta-mala ali! Lá vai ali acelerando! Velocidade máxima! Fez mais um giro! Fez mais um drift ali! Freando ali! Fazendo as manobras! Eita que fez o carro amarelo capotar! Ele é muito profissional nesse jogo! Parabéns para você, Helbert! Bora, bora, hein! Ele vai jogando ali o carro um pouquinho ali para a esquerda, né! Lá vai para a pista de corrida! Olha! Mais um drift! Cara, ele é muito bom nesse jogo! Joga muito! Parabéns para ele! Lá vem o carro amarelo mais uma vez! Perdeu a roda do carro amarelo, hein! Bora lá, hein! O carro dele tá todo quebradão! Olha a porta todo quebrado! Que situação problemática, hein! Que tá dando aí para o Helbert! Mas ele vai acelerando! Vai saindo uma fumaça preta ali! Tentou fazer um drift! E parece que o carro capotou ali nas peças do carro, hein! Que que é isso? Mas o carro ainda tá vivo, hein! Esse carro aí é indestrutível! Bora lá, hein! Fez mais um giro! Fez mais um drift! Ele manda muito bem nas manobras, hein! Ele, ó! Muito bom nesse jogo! E olha, ele vai acelerando ali! Cara, muito profissional! Ele joga muito! E ele merece o like, hein! Bora lá, hein! Tá muito bom fazer esse vídeo aí de especial 400 inscritos aí dele! Então é isso! Olha! Fez mais um drift ali o carro! Mais um drift! Papim! Mais um giro! Lá vai para a pista de corrida! E parece que não tem mais! O carro parou ali de andar, né! Já tá muito quebradão! Sem a porta, né! Todo destruído ali! Ele vai acelerando, jogando ali um pouco para a esquerda o Helbert! E fez mais um drift! E parece que o carro quebrou! Então, é isso, hein! Mandou muito bem! Bora para o próximo vídeo! Bora lá para o próximo vídeo, hein! E começou o vídeo! Parece que tem um pintinho rosa ali, né! Meu Deus! Já começou o vídeo com um monte de meme, hein! Bora lá, né! Que bicho é esse? Parece que o jogo ali dá para perceber que é o Garten of Bambam! Meu Deus! Tá muito... Nossa! Que que é isso? Que bicho é esse, hein, galera! Não tô entendendo nada! Um vídeo aleatório aí, hein! Nossa! A câmera caiu ali do nada! Nossa! Vai ter umas perguntas ali! Bora, bora! Um cara deitado ali no chão! Cara! O vídeo tá cheio de memes, hein! Nossa! O Jumbo Josh apareceu ali na tela! Ô, gente! O Steve tá destruindo o Jumbo Josh! Que que é isso, meu! O Jumbo Josh ficou sem cor! Ficou só com o Steve ali, cara! No Jumbo Josh! E ali tá o Steve ali parado, agachado ali, né? E ele resolveu consertar o Jumbo Josh e colocar ali as cores normais dele, né? E a... Nossa! Que que é isso? Eu tomei um susto agora com esse pirata! É um pirata marrom, né? É um policial, é? Que que é isso? É um xerife? Meu Deus! Mas é o Garden of Bambam! Tá! Ali na placa mandou ficar quieto! É um monte de meme aleatório, né? Ah, cara! Um monte de meme aleatório ali do Garden of Bambam! E ali apareceu um unicórnio rosa, né? Unicórnio roxo! Dois mil anos depois, ele desceu ali do nada... Nossa! Que bicho estranho! É um bicho marrom! E parece que tem um cachorro ali de óculos, o xerife e o pintinho rosa! Meu! Aí tem o cachorro ali, né? Que que é isso? Tá muito da hora esse react aí do Helbert, hein? Hora se inscrever lá no canal do Helbert! Canal incrível dele, né? Faz os conteúdos lá, os shorts... As shorts de Bloxplit também! E lá vem o Jester ali, né? Atrás dele! E veio o xerife ali do nada! É um monte de meme aleatório! Depois veio um pintinho roxo! Ah, meu Deus! Não! Aí tem um bicho vermelho, né? Com... Com... Aí um polvo laranja, né? Um monte de meme aleatório! Nossa! Tem uns bichos estranhos! O azul, vermelho e o laranja, né? Um polvo laranja ali! Mas que tipo de animal faz esse som? Isso aí, é... Ai, meu Deus! Veio o Tom! Muito assustador! Que que é isso? É um monte de coisa aleatória num vídeo só, hein? Que que é isso? E ali tem o Tom! O Tom ali, né? Não tá entendendo nada! É um monte de meme! Meu Deus do céu! Sou o Helbert mesmo, hein? E apareceu um monte de mensagem! Agora apareceu um efeito ali! Agora apareceu o Jester ali! Ele achou a saída, parece, hein? Meu Deus! Tem um monstro azul e um monstro vermelho! O monstro azul fugiu! Nossa! Que que é isso, cara? É um... É um... É um monstro... É... Azul caminhando no teto, meu! Nossa! Briga de boxe! Que que é isso? Nossa! Que vingança que o vermelho fez, cara, ali! E... É o Garten of Bambam! Tá muito engraçado esse Garten of Bambam! Acho que ele baixou o Garten of Bambam errado, hein? Lá vem ele de novo, ali! O Patrick, o Jubujoshi! Adivinha aí qual o verdadeiro grito! Dois... Um... Tá! Aí tem o grito um, né? Tem o grito dois... Tem o grito três... Tem o grito quatro... Eu acho que é o quatro, viu? Eu acho que é o grito quatro! Acho que eu vou acertar! Eu acho que é o grito certo! Eu acho que é o quatro, hein? Ai, meu Deus! É um grito aleatório! É um... É uma raposa, né? Que tá gritando ali... E morreu ali a raposa! Um monte de meme aleatório pulou ali na água, o pintinho, né? Rosa ali e apareceu um monstro roxo ali do nada e jogou o jogo do Garten of Bambam no lixo! Como assim? Será que ele achou o Garten of Bambam? Foi... É... Achou terrível? Meu Deus! O monstro soltou um laser na barriga, meu! Que negócio é esse? Nossa, cara! Eu tomei um susto agora! E vocês, tomaram susto? Obrigado por jogar! Bora ver o 5, hein? Se vai ser da hora! Bora lá, hein? Mais um vídeo de StumbleGuys! Parece que o Robert gosta muito aí de StumbleGuys, hein? Bora lá pra partida! E é 11 jogadores a partida! Ele vem com o MrBeast dourado agora, hein? Douradão, todo de ouro! Gostei muito, hein? Dessa skin aí do MrBeast com a blusinha dele! E só bora, hein? Mais um react aí! Esse é o último vídeo! Lembrando que esse react vai ser dividido em partes, tá bom, galera? Essa vai ser a parte 1! Porque são muitos vídeos aí que ele tem, alguns são longos, né? Mas não vai caber tudo! E parece que é o Block Dash infinito de novo, né? Não pode cair nem encostar no laser! Tu tem que tomar cuidado! Tu tem que ter um equilíbrio intenso nesse mapa, né? Lá vem ele! Onda 1 ali! Passou pelos blocos roxos! Ali, né? Usou o vôlei ali, né? Usou a bolinha de vôlei! Passou por ali, pelos blocos roxos! Ali tem umas salsichas verdes! Umas salsichas! Passou ali por baixo da salsicha! Passou ali pelos blocos roxos! Só tá tendo blocos roxos, hein? Nesse Block Dash! Lá vai a bolinha de vôlei de novo! Destruiu ali o bloco rosa, né? Tá mandando bem, hein? Por enquanto já foi cinco ondas! Agora é a sexta onda! Bora ver se ele sobrevive, hein? Não pode morrer! Você consegue, Helbert! Vai se inscrevendo lá no canal, galerinha! Bora ajudar ele aí a bater 500 inscritos, né? Tá com 412 inscritos! E ali já tem os personagens ali do Istanbul Guys comemorando! E bora para a próxima rodada! Block Dash infinito de novo, hein? Só bora, só bora! Vamos ver se anda bem! E começou a se mover! Começou a partida! Vai, Helbert! Você consegue ganhar! Passou ali pelos blocos verdes! Começou mandando bem! Ali... Nossa! Que burla foi essa! Passou em cima do bloco amarelo! Ele passou, hein? Com a bolinha de vôlei! Só vai... Chegou ali! Passou ali nos blocos azuis ali, né? Usou a bola de vôlei! Parece que ele gosta muito, hein? De fazer as burlas com a bola de vôlei! Lá vem ele! Usou a bola de vôlei de novo! Passou por cima do bloco! E já passou ali por cima dos blocos amarelos, hein? Já foi dois eliminados! Destruiu ali o bloco roxo! Só bora! Vamos ver se ele consegue aí ganhar a partida, né? Destruiu ali o bloco azul! Conseguiu passar ali pelos blocos! E foi qualificado! Bora para a última rodada agora! Tá com os três restantes, hein? Quem será que vai ser o top 1? Bora, bora, hein? Tô ansioso aí pra ver! Mais uma vez aí a disputa de Block Dash Infinito! Está apenas três jogadores no cenário! Lá vem ele! Foi acertado pela Salsicha Verde, né? Conseguiu ali reabilitação e conseguiu se levantar! Usou a bola de vôlei e passou por cima dos blocos azuis, hein? O que foi isso? Ali agora tem uns blocos amarelos! Passou por meio dos blocos amarelos ali, né? Bora, bora! Bora se inscrever ali no canal do Helbert, galerinha! Bora ajudar ele aí a bater 500 inscritos! E ali só tem dois ali na disputa! O Helbert acabou morrendo! Que pena, Helbert! Onda 5, onda 6 agora! Lá vem o carinha do Stamow Guys ali, né? Conseguiu passar o carinha de boné verde! Eu acho que o carinha de boné verde vai ganhar, hein? Destruiu o bloco verde! Eita! Ele conseguiu ali passar! E o carinha de boné verde ganhou! Parabéns pra ele, hein? Bora, bora! Parabéns aí! É... E ele foi o ganhador aí! Tem a coroinha ali, né? De bobo ali, de palhaça ali, né? Olha a skin do Mr. Beast dourado, hein? E ele vai em mais uma partida aí, o Helbert! Bora ver se ele manda boa agora nessa partida, hein? Bora lá! Olha! 11 jogadores, né? Tô confiante que você vai ganhar, Helbert! Só bora! E ali tá a skin do Mr. Beast dourado, douradão, né? Gostei muito dessa skin do Mr. Beast, eu tinha ela! Mas eu acabei perdendo a skin do Mr. Beast dourado! E... Block Dash em infinito mapa! Só bora! Só bora, hein? Vamos ver se ele vai conseguir! Um! Vá! Começou a partida! Onda 1, ele já começou destruindo os blocos roxos ali, né? E ele usou a bola de vôlei! Passou pelo meio ali dos... Dos blocos roxos, né? Lá vai ele! Passou ali, destruiu os blocos amarelos! Tá brincando ali, né? Nossa! Passaram o sabonete no menino, hein? Bora lá! Conseguiu! Ih! Morreu! Então é isso! Parte 2, já já! Olha! Vá! Vá!